Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Associação Tane Consumidor revelou que a maioria das empresas desconhece a lei de proteção dos consumidores. O presidente da Associação Tane Consumidor, Antônio Ramos da Silva, falava nesta terça-feira no seu escritório em Vila Verde de Lí. Segundo Antônio da Silva, grande parte das empresas são chineses que estão atualmente a investir em Timor-Leste. A maioria das empresas não tem conhecimento da lei e, por isso, nós encaramos a missão de informar aos consumidores e informar aos operadores econômicos sobre a lei de proteção dos consumidores. Sim, na sua maioria, tantos pedidos e informações, tantas queixas dos consumidores que dirigiram a Tane contra os comerciantes chineses. E com a presença da Tane, explicar com o conteúdo e a existência da lei, todos ficaram, notamos que eles desconhecem a lei. É um problema, aqui é em Timor, não foram os comerciantes que trataram os documentos da licença do comércio. Não foram os comerciantes, ainda por cima os comerciantes chineses. Mas, por meio de intermediários. Outro problema, os próprios intermediários também não compreendem a língua portuguesa. Porque a nossa lei é em língua portuguesa, só agora que surge a versão TETUM. Se um intermediário que tratar a licença do negócio não compreende a lei, como que é um comerciante, esse é o problema. Outro problema tem a questão da comunicação, que é relacionada com o que eu acabei de mencionar. Porque a maioria chineses não fala a nossa língua. Por isso, nós temos de arranjar o intérprete. Temos de desenvolver um bom trabalho com a Associação Comerciante de Cines Timorenses, que nos ajudaram em termos de facilitar a comunicação com os comerciantes. A Associação TAN e Consumidor foi instituída em março de 2018, assumindo como uma entidade responsável na participação cívica em defesa dos consumidores timorenses. Até agora, a missão da Associação é sensibilizar as empresas e consumidores sobre a lei de proteção dos consumidores, através dos órgãos da comunicação social. Além disso, efetua a mediação de problemas entre consumidores e empresas. Nós encaramos a missão de informar aos consumidores, informar aos operadores econômicos sobre a lei de proteção dos consumidores. Por isso, nós desenvolvemos, ao longo de 2020 até 2020, séries de atividades, de sessões informativas, participação nos meios de comunicação social, como a televisão, meios de jornais e as rádios comunidades, que a Tânia apostou nas várias rádios comunidades, dar entrevistas periódicas na rádio comunidade de Tocodete, com Moro, Café, Rai Rússia e Bocal, e vai alargar mais com outras rádios, entendimento de protocolo com as rádios. O objetivo de entendimento com a rádio é a presença nos meios de comunicação para dar mais conhecimento da lei de proteção dos consumidores e, ao mesmo tempo, a existência da Tânia como uma organização que representa os consumidores e defende os direitos dos consumidores. Angola admite abrir concursos pontuais para transporte de vacinas. O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola afirmou que os meios governamentais deverão ser suficientes para transportar as vacinas contra a Covid-19. Não excluem a possibilidade de abrir concursos pontuais para apoiar esta operação. O general Pedro Sebastião admitiu em conferência da imprensa que o transporte das vacinas é um desafio, sublinando que as Forças Armadas poderão também apoiar o esforço logístico. Nela envolverá vários ministérios, incluindo os dos transportes e da saúde. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Angola, prevista para fevereiro de 2021, vai ser realizada em três etapas. A prioridade será dada às pessoas com mais de 40 anos. O Plano Nacional da Vacinação contra a Covid-19 prevê ainda a imunização na primeira fase de pessoas acima dos 40 anos de grupos específicos e com idade avançada. Já em relação à segunda etapa, irá abranger as pessoas dos 20 aos 39 anos. Para os menores de 20 anos, deverá provavelmente ocorrer em 2022. Angola deverá receber 12 milhões de vacinas. No total, Angola soma atualmente mais de 18 mil casos confirmados, dos quais 420 resultaram em morte. Milhares de brasileiros lotaram a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, no passado domingo. Enquanto isto, as autoridades preocupam-se com o surgimento de uma nova onda de casos Covid-19 no hemisfério sul. Imagens de Reuters mostraram praias lotares com muitas pessoas sem máscaras faciais ou sem seguir as regras de distanciamento social. A média semanal de mortes por dia no Brasil atingiu mais de 1.100 casos no domingo, ultrapassando as mil mortes pela primeira vez desde o início de agosto. Entretanto, o país resistiu nas últimas 24 horas mais de 29 mil casos confirmados de novo coronavírus e 439 mortes. Pô, cara, assim, ser sincero, o brasileiro não aguenta muito tempo não, cara. O brasileiro não aguenta muito tempo não. Essa é a realidade. Mas assim, vez ou outra ainda, né? Sempre de máscara. Provavelmente a única pessoa que usa máscara aqui. É, eu espero que chegue agora, antes de fevereiro, né? Essa vacina logo. Pra gente levar uma vida normal, né? E poder desfrutar desse Rio de Janeiro tão bonito. Segundo os dados do Ministério, desde o início da pandemia, o país resistiu já mais de 8,1 milhões de casos do vírus, enquanto o número oficial de mortes subiu para 203 mil. O aumento das mortes no Brasil ocorre no momento em que cresce a pressão para acelerar a implementação da vacina, que sofreu um atraso em relação a outros países vizinhos. Recorde-se que México, Chile e Argentina iniciaram já as imunizações. Entretanto, a Agência Reguladora da Saúde do país, Anvinsia, recebeu nesta semana o pedido de uso emergencial das vacinas AstraZeneca e Sinovac. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o calendário institucional de decisão será cumprido para que o país entre rapidamente no confinamento. Costa defendia que tem preparado os cidadãos para essas medidas mais restritivas. Máxima velocidade institucional para que o país reforce o confinamento foi a vontade expressa esta segunda-feira pelo primeiro-ministro numa conferência de imprensa conjunta com o líder do Executivo grego. António Costa recusou-se a antecipar as decisões finais a tomar pelo Governo na quarta-feira, mas afirmou que tem preparado os cidadãos para as medidas mais restritivas que aí veem. O calendário de tomada da decisão é um calendário, como sabem, institucionalmente complexo. Este é o sistema institucional que nós temos, no respeito pela Constituição e no respeito pela lei, e porventura, por isso, algumas medidas serão publicadas com pouca distância relativamente à data da sua aplicação. Mas eu creio que, desde o último Conselho de Ministros, tenho vindo a deixar bem claro que aquilo que, com grande probabilidade, será decretado, será algo muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento, logo em março e em abril, de forma a que as pessoas possam ir preparando para a adoção dessas medidas. E veja, se tivéssemos feito mais cedo, teríamos feito seguramente pior, porque teríamos feito com base em informação insuficiente, e as medidas devem ser sempre ajustadas àquilo que é a realidade efetiva. Quanto maior é a gravidade, mais retritas têm que ser as medidas, quanto menor é a gravidade da situação, menos retritas têm que ser as medidas. Este é o equilíbrio que temos procurado encontrar e é o equilíbrio que eu julgo que tem corrido da melhor forma possível no contexto dramático que estamos todos a viver. António Costa invocou a posição dos peritos para manter as escolas abertas no novo confinamento. Não vou antecipar agora aquilo que serão as decisões finais que iremos tomar na quarta-feira, mas efetivamente até agora aquilo que tem sido a posição mais consolidada por parte dos peritos não aponta para a necessidade do encerramento dos estabelecimentos escolares e aquilo que é vontade do Governo é que a atividade escolar possa continuar a decorrer com normalidade. Questionado sobre se o Governo tenciona avançar para a requisição civil dos privados da saúde, tendo em vista retirar pressão dos hospitais públicos no internamento de doentes de Covid-19, o Primeiro-Ministro falou apenas em negociações entre Estado e privados. No que diz respeito às relações com o setor privado, nós temos já vários convénios assinados, sobretudo na região norte e na região centro, que têm dado a ser utilizados, e estão em posições em curso relativamente à utilização de novas capacidades na região de Lisboa e Vale do Tejo, também da capacidade privada. Estou a falar do ponto de vista hospitalar. Há outras áreas onde o trabalho com o setor privado tem sido excelente, como desde logo na capacidade de estagem. Interrogado se o governo assume que falhou ao aligeirar medidas de contenção da Covid-19 no período de Natal, António Costa salientou que o Presidente da República já afirmou que antes do período de Natal foi celebrado um contrato de confiança entre todos, no qual as menores restrições implicavam um maior cuidado nos festejos. O Primeiro-Ministro de Portugal considerou prioritário o desenvolvimento do Pacto das Migrações na União Europeia, apesar de ser um tema divisível. António Costa defendeu um acordo com a Turquia que garante a integridade territorial da Grécia e Chipre. Apesar de ser um tema que divide, o Primeiro-Ministro considerou esta segunda-feira prioritário o desenvolvimento do Pacto das Migrações na União Europeia. António Costa falava numa conferência de imprensa conjunta com o Primeiro-Ministro da Grécia, durante a qual estiveram em destaque as questões das migrações. Questões, que sabendo nós que são questões difíceis, das questões mais divisíveis no seio da União Europeia, é a responsabilidade da Comissão empenhar-se em poder dar continuidade ao trabalho já iniciado e fazer avançar, como seja a proposta do Pacto de Migrações, apresentado pela Comissão Europeia, e onde temos, entre os 27 posições posições muito contrastantes, mas que é dever da Presidência procurar compreender bem os argumentos de uns e os argumentos de outros e fazer um esforço para termos uma posição comum que nos permita ter um bom pacto das migrações. António Costa fez questão de vingar a posição portuguesa, sublinhando que é um princípio fundamental que a fronteira externa da União Europeia é uma responsabilidade comum dos 27 Estados-membros e não pode recair de forma desproporcionada exclusivamente nos países que, por razões geográficas, estão mais próximos dos pontos de maior pressão migratória. As prioridades da Presidência portuguesa da União Europeia foram outros dos temas em análise. A principal prioridade do próximo semestre é muito clara. Por um lado, a fazer avançar o processo de vacinação. Como o meu colega grego acabou de sublinhar, é um grande sucesso da União Europeia. A compra conjunta dessas vacinas é o que assegura a que todos os Estados-membros, independentemente do seu tamanho, do seu poder económico, estejam, neste momento, a receber simultaneamente as mesmas doses das vacinas e todos desejamos que a indústria possa acelerar a produção e que os processos que estão em apreciação para o licenciamento possam ser concluídos tão depressa quanto possível. E, ao mesmo tempo que fazemos avançar o processo de vacinação, temos que arrancar com os programas de recuperação económica. É essencial. Já o primeiro-ministro da Grécia, Kiriakos Mitotakis, defendeu a disponibilização dos fundos europeus o mais depressa possível e sublinhou as convergências com Portugal, apesar das diferenças ideológicas. Na sua deslocação oficial a Lisboa, o primeiro-ministro grego começou por visitar esta manhã as instalações do Comando-Geral da Polícia Marítima. Ambos os governantes elogiaram a ação da Polícia Marítima portuguesa no salvamento de vidas e na segurança da fronteira grega no Mediterrâneo no âmbito da missão da Frontex. Em Portugal, os idosos que estão confinados em lares por causa da pandemia deverão poder exercer o direito de voto antecipadamente. A afirmação é do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Da parte do Governo, da parte da Administração Eleitoral, tudo está a ser feito nesse sentido para que as pessoas que por razões de saúde pública estão internadas em estruturas residenciais para idosos, nos lares de idosos, na designação mais comum, sejam equiparados a cidadãos em situação de isolamento profilático. devem constituir-se equipas de recolha de votos, pode ser apenas uma no Conselho em que o número de eleitores que recorrem a esta forma de votação seja reduzido, podem ser várias se o número for mais significativo e a Câmara Municipal informa previamente quais são as equipas constituídas, informa previamente todas as candidaturas que poderão indicar, poderão fazer acompanhar por delegados similares aos de uma secção de voto tradicional acompanhar este processo. Se, por exemplo, a deslocação a um lar de idosos, deverá ser encontrado o espaço que permita o exercício do direito de voto e o acompanhamento pelos representantes das candidaturas neste processo eleitoral. Em Portugal, o Instituto de Mobilidade e Transportes poderá ainda este ano começar a fazer cartas de condução na hora. É um serviço virado para profissionais e para quem tenha perdido aquele documento. Este é um projeto que estava definido no programa Simplex, que nós estamos a trabalhar com a empresa na sala da Casa da Moeda há algum tempo e que já temos obviamente condições para vir a implementar durante o corrente ano. Obviamente que o acréscimo de medidas de segurança nesta carta nos dá garantias que obviamente a carta na hora cada vez é mais segura. Nós estamos a emitir anualmente cerca de 800 mil cartas, 900 mil depende dos anos. O ano 2020 obviamente foi um ano atípico, mas temos cerca de 700, 800 mil revalidações e cerca de 100 mil novas emissões. Portanto, este é o universo de cartas novas que seguramente durante 2021 devemos emitir à volta de 700, 800 mil cartas com este novo formato. O segredo ainda é a alma do negócio. Aquelas que podem ser tornadas públicas e são visíveis. Temos, por exemplo, a capacidade de impressão em diversos ângulos na carta. Consoante, eu olho para a carta de um ângulo vejo uma cópia da fotografia da pessoa ou de outro ângulo vejo o número da carta de condução e este é um exemplo de um dos elementos de segurança que torna muito difícil ou eu diria praticamente impossível reproduzir reproduzir uma carta que pareça à vista desarmada uma carta de condução verdadeira. São introduzidos um conjunto de tecnologias que vamos dizer assim na própria carta que têm a ver com a forma como ela é impressa, com a forma como há registros holográficos que são registados que fazem com que seja muito mais difícil fazer uma reprodução, fazer uma cópia que não seja feita de acordo com a tecnologia que aqui a Casa da Moeda O ministro do Petróleo e Minerais Timorense disse que o desenvolvimento do projeto de Tassimane vai contra a prática do desenvolvimento da indústria petrolífera. O ministro do Petróleo e Minerais Vitor da Conceição Soares falava na passada sexta-feira no seu escritório em Bebora Dili. Vitor Soares disse que o desenvolvimento do projeto de Tassimane nomeadamente a construção da refinaria e fábrica de processamento de gás natural liquefeito a cargo do governo anterior vai contra a prática convencional do desenvolvimento da indústria do petróleo. A prática convencional do desenvolvimento da indústria petrolífera e minerais inicia normalmente pelo upstream, midstream e finalmente pelo downstream. Contudo, a nossa prática foi diferente. Começamos pelo downstream e só então avançamos para o upstream. Por isso, o oitavo governo quer corrigir esta prática antes mesmo de avançar com a sua exploração. Se desenvolvermos primeiro o upstream, poderemos, como exemplo, construir uma autoestrada, a refineria e a fábrica de gás natural liquefeito e um plano de urbanização. Este procedimento não segue à prática convencional do desenvolvimento da indústria do petróleo. O governante referiu ainda que o desenvolvimento da refineria e fábrica de processamento de gás natural liquefeito implica um comprovativo do regime e tratado levado a cabo pelo governo. Não quero dizer que fui eu que impedi o investimento. Esta questão não é da minha competência. Faço apenas o que me compete. Tem de haver consenso entre as empresas que tomaram conta da refineria. Temos de ter a certeza de que existem recursos no local. Infelizmente, ainda não sabemos. Efetuamos já vários investimentos. Caso no futuro realizemos a perfuração de poços e não consigamos obter o volume desejável, o que iremos depois fazer? Vitor acrescentou que a missão do Ministério do Petróleo e Minerais é levar a cabo as diligências de forma a desenvolver o setor do petróleo e minerais. Segundo o ministro, não cabe ao Ministério responsabilizar-se pela construção da autoestrada, do aeroporto e criação de novas urbanizações. Em Timor-Leste, o ministro do Petróleo e Minerais disse que o não terá prejuízos com o investimento da petrolífera Santos no campo de Baio Onda no Mar de Timor. O ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, falava na passada sexta-feira no seu escritório em Bebora Dili. Segundo Vitor Soares, apesar da exploração da plataforma petrolífera de Baio Onda terminar em 2022, o governo manifesta total apoio à empresa petrolífera australiana Santos para efetuar perfurações nos diferentes poços. Salientou ainda que Timor-Leste não se responsabilizará por qualquer custo caso a empresa não venha a adquirir petróleo. O governo de Morense realizou vários encontros com a empresa. A Santos comprometeu-se a efetuar novas perfurações nos diferentes poços. Certas pessoas estão preocupadas com o investimento de 235 milhões de dólares, pois se a empresa falhar nas perfurações, caberá ao governo pagar tudo o prejuízo causado. Porém, o acordo estabelecido Timor-Leste deixa de se responsabilizar por eventuais falhas que venham a ocorrer em relação a este investimento. Todo o custo será da responsabilidade da empresa e seu consórcio. O governante salientou ainda que, segundo o estudo realizado pela Santos, existe a possibilidade de se efetuar novas perfurações em Baiú Undan. A mídia tem algo que tem saída agora e tem a reação e ela é bem foi herdeida. Bem, foi hermos sair, não é sentido saída. Informei os órgãos de comunicação social que a água turva encontrada no campo petrolífero Baiú Undan diz respeito a uma composição química que chamamos de hidrocarboneto. Neste momento, não há mais petróleo, pelo que, segundo o estudo de Santos, elas poderão perfurar mais dois poços com uma profundidade de centenas de metros ou até mesmo quilômetros. Recorde-se que a petrolífera australiana Santos tinha anunciado na semana passada que iria investir cerca de 234 milhões de dólares para levar a cabo uma perfuração adicional no campo de Baiú Undan. O primeiro-ministro de Portugal alertou que é preciso moderar a ansiedade dos cidadãos em relação às vacinas contra a Covid-19. Costa salientou que o plano de vacinação abranze 450 milhões de europeus e acompanhará todo o ano de 2021. Nunca como agora esteve em curso um processo de vacinação onde simultaneamente só na Europa se vamos vacinar 450 milhões de pessoas. Só na Europa. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Agora, há uma coisa que é preciso compreender. Nem se produzem num dia 450 milhões de doses, nem se administram num dia 450 milhões de doses. Este é um processo que vai acompanhar, que nos vai acompanhar ao longo de todo o ano. Conhecemos o calendário que a Comissão Europeia já o divulgou do que está previsto ser o calendário de entregas das diferentes vacinas. Esse calendário pode sofrer alterações, seja porque as empresas conseguem aumentar a capacidade de produção, seja porque pode haver problemas ao longo deste processo de produção. Já tivemos um caso onde houve 24 horas de atraso numa das entregas. E temos que saber também gerir a nossa ansiedade, que eu percebo bem. Estamos todos já fartos de termos esta ameaça do Covid. Agora, tentem recuar uns meses atrás. Há uns meses atrás, o que nos diziam é que era impossível haver vacinas. agora já há vacinas. Mas já há pessoas que já estão vacinadas. As autoridades brasileiras disseram que a vacina Covid-19, desenvolvida pela Chinovac Biotech, da China, tem 78% de eficácia. Estes resultados observados de perto por países em desenvolvimento vieram após vários investigadores turcos afirmarem, com base em dados provisórios em dezembro que a vacina mostrou 91,25% de eficácia. Entre o Brasil e a Indonésia, ambos com o maior número de casos de Covid-19 na América Latina e Sudeste Asiático, preparam-se neste mês para lançar a vacina Coronavac. A vacina Coronavac é mais fácil de transportar do que as da Moderna e Pizar e pode ser armazenada em temperaturas normais em frigoríficos. Por outro lado, a taxa de sucesso acende aos 90%. Hoje pela manhã, o Instituto Butantan e o Governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro conforme programado. E o objetivo também do Governo do Estado de São Paulo é fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. Turquia, Sília, Singapura, Ucrânia e Tailândia acelaram igualmente acordos de fornecimento com a Sinovac. O parceiro brasileiro da empresa, o Centro Biomédico Butantan, apresentou os dados de eficacia ao órgão regulador federal de saúde Anvintia. As descobertas divulgadas pelo jornal Foile de São Paulo são baseadas num estudo levado a cabo pelo Butantan. Nele investiram envolvidos cerca de 13 mil voluntários, metade recebeu placebo, enquanto a outra metade tomou duas doses da vacina. O ensaio Coronavac inclui voluntários idosos, tendo sido o primeiro a apresentar os dados finais da eficacia. Entretanto, nenhum dos que receberam a vacina teve casos graves ou moderados que exigiram hospitalização. vacina do Butantan é eficaz. É a única disponível no dia de hoje para o controle da pandemia no Brasil. Esperamos que tenhamos mais vacinas, mas nesse momento é a que nós temos. Está entre as vacinas mais seguras do mundo. Já apresentei dados de segurança. Lá na China já foram vacinados mais de 700 mil pessoas, mostrando um perfil de segurança dos mais atobriados entre todas as vacinas. Desde que o novo coronavírus surgiu há um ano no mercado da cidade de Wuhan, o presidente Xi Jinping se comprometeu a tornar as vacinas chinesas um bem público global. No Brasil, o presidente Zair Bolsonaro manifestou dúvidas sobre a origem da vacina Sinovac ao ponto de ter trocado farpas com o governador de São Paulo que está a financiar os testes e a produção da vacina. O Brasil tem o segundo surto mais mortal do mundo depois dos Estados Unidos e pretende vacinar 51 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.